No século XX, foram encontrados fósseis dele com 11.65 metros a 12 metros de comprimento, provando que estes répteis podiam superar esse tamanho, sem contar no seu peso que variava entre 3.500 a 4.300 quilos. No entanto, pesquisas mostraram que alguns podiam pesar de 8 toneladas a 10 toneladas de peso. Dosados de um crânio que media entre 1,60 a 1,80 de comprimento, armado de dentes imensos e pontiagudos que exerciam uma pressão de 8 toneladas na mordida, parelho a mordida do tiranossauro Rex, que era capaz de partir um elefante ao meio. Hoje apresentamos Sarcosucos, o super croque pré-histórico caçador de dinossauros. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal. Ele habitou as terras brasileiras e o Saara Ocidental, um pouco antes dos continentes se separarem no período Cretáceo da Era Mesozoica, entre 133 e 112 milhões de anos atrás. Aqui em Terras Tupiniquins, seus fósseis foram encontrados no que hoje compreende a região nordeste do país, lá na Bahia. Partes de seu esqueleto fossilizado foram encontrados pela primeira vez pelo paleontólogo francês, Albert Félix de La Paran, em expedição pela África entre 1946 e 1959. Lá na África, ele viveu onde é hoje o deserto do Saara, e que no passado se tratava de uma região rica de selva e pântano, habitada por dinossauros das mais variadas espécies, bem como outras diversidades de plantas e animais. Em outras palavras, num ambiente perfeito e propício à sua sobrevivência. Família, como não foram encontrados fósseis completos dos sarcosucos, seu peso e comprimento são baseados no tamanho do seu crânio, que neste caso era de 1,80m. E para se medir um cronrodilo, eles usavam a métrica que é 8 vezes o comprimento da medida do seu crânio. Mas a gente inventa cada coisa! Agora entrando em outro mérito, sua alimentação era quase que exclusivamente de peixes e dinossauros. É isso mesmo, família! Dinossauros! Recentemente encontraram um fóssil de outra espécie de crocodilo, com um dinossauro no estômago. Caralho, mal que é bravo! Porra! Agora, para efeito de curiosidade, seu corpo era dotado de escamas de 30cm de comprimento. Cara, era do tamanho de um prato de sopa! Comentem aí! Fato é que, apesar da pouca evolução sofrida pelos crocodilos, o Super Croc já não existe mais. E seria legal vê-los na África ou aqui no nosso Brasilzão. Não! 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 E o que ele falou? Ele vai morrer! É! A voz do povo é a voz de Deus! Família, então é isso! Aqui rola vídeo toda semana, voadora no like, deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu! É nóis! E foi! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri